Gente, hoje é a Milly, estamos aqui no Fleet Facility, porque nós estamos vestidas de Halloween, né Milly? Sim! E ó gente, eu já tô aqui toda pronta com a minha roupinha, e a Milly também, né Milly? E é! Ó, a minha roupa dela, arente preta com os morcegos, muito bonita! Obrigada, Niki, você também tá bonita! Eu também tô aqui bem prontinha, gente! E olha, já vai deixando o like se vocês ainda não deixaram, se inscrevam também no canal se ainda não forem inscritos! E gente, ó, eu acho que a minha roupinha, ela tá bonitinha, eu dou uma nota, se der 10 pra ela, eu dou 8! Eu dou 8 pro meu também, que a minha não tá, uau, nossa! Mas vai dar uma roupa bonita, minha, sua roupa, gostei! Ó gente, começou aqui a partida, então já vamos lá! E ó gente, eu fiz esse negócio aqui, ó, e é a Milly, gente, esqueci de falar pra vocês! É a dona Millyzinha, vamos ver se a Milly vai conseguir bem, gente, eu acho que a Milly vai conseguir! Não, eu não vou conseguir! Ela é boa! Vai sim, Milly, cadê os pensamentos positivos? Ó, alguém já errou o hack! Então, é o menino aqui! Sério? Aham, ai, deu pro rock meu negócio! Gente, a minha marreta tá acontecendo isso, minha marreta que a gente tem é muito ruim! É! Oxi! Ó gente, já vamos lá! Oxi! Ô Milly, eu tô ouvindo uns barulhos aqui, de uma tal de Ju, aqui ó, ela tá falando com a voz! Gente, eu não tô entendendo mais, cara, com essa menina aqui! Oi! É a Millyzinha aqui, ó! Alô, Milly! Alô! Tudo bem com você, Millyzinha? Yes! Que bom que tá tudo bem com você! Meu Deus! Tem uma menina que ela tá com um chat de voz, ela tá fazendo uma vozinha meio... É? De criança, neném? Não, neném, isso é uma vozinha fininha, fininha, fininha mesmo! Como se fosse aqueles efeitos de voz, sabe? Então, efeitos de voz! Hum! Hum! Que legal, gente! Cheio tendência, gente! Gostei! Ó, deixa eu ver... Ai meu Deus, achei que eu tinha visto alguém atrás de mim, tô ficando louca já! Aqui não tem computador... Aqui, eu não sei se tem... Ó, acabei de ver uma menina fugindo! Nossa, Jesus! Que voz horrorosa, amiga! Eu mutei, porque eu não tava conseguindo entender aquela voz, sabe? Não dá pra entender nada! É estranho, né? É, cara! Não dá pra entender! Mas vamos lá, gente! Mi, você conseguiu pegar alguém? Consegui! Ai, tá bom! Eita, gente! A menina tá ali em cima! Ai, de novo a Ashley! Meu Deus do céu! Me pegou outra pessoa, né Mi? Sim! Acabei de ver, gente! A Mi hoje... A Mili está prozinha, gente, como sempre! Muito prozinha, né, Mili? Yes! Yes! A Mi pegou uma e foi embora! Ah, mãe, deixa... Oh, meu Deus, amiga! Pera de voar, amiga! A amiga tá voando, Mi? Uhum! Meu Deus do céu! Meu Deus, que voz é essa? Eu quero montar ela, mas eu não consigo! Por quê? Ué, porque ela tá... Uhum! Não, Nick! Não, Nick! Não! Vem pra cá agora! Ah, tô indo já, Mi! Tá bom! Por que você quer me levar pra cá, Mi? Você me ama demais, né, Mi? Uhum! Eu percebi... Percebi mesmo, Mi, que você me ama! Que bom! Que bom? Uhum! Que bonzão ou que bonzinho? Que bonzão! Ai, tá bom! A Marrita tá me dando broken, gente! Quê? Não dá pra entender nada, gente! Vou chorar! Chora não, Milly! Choro! Você é uma pessoa tão amorosa no seu coração? Não sou, não! É sim, Mi, você precisa de positividade e coisas boas! Ó, já hackearam dois computadores! Ou seja, a gente ainda tá no lucro, Mi! Só que você acabou de capturar uma pessoa, certeza! Uma voz, menina! Uhum! Fui pega, gente! Olha que gracinha! Eu mutei ela, gente! Porque eu me estranhei... Essa voz aqui tava... Sei lá, é muito estranha! Ah, eu mudei que não dava pra entender nada! Eu achei que tava ficando louca! Nossa, menina! É a underline dela! Nossa! Bugou! Meu Deus! Meu Deus do céu! Oi! Oi! Oi, meu Deus do céu! Salva, amiga! Salvou! Meu Deus do céu! Eita! Vai, Milly! Não, vai Milly nada! Vai, Ju! Isso! Ó! Oxi! Oxi! Calma aí, gente! Que eu não tô de campo! É porque... Tem muita gente aqui! Tem muita gente aqui! Eu vou diminuir... Eita! Me pegou! Não! Não pegou? Deu broken! Aham! Deu nada, minha filha! Deu nada, 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 nada! Ai, valeu! O que é isso? Meu Deus do céu! Me limpa! Ui! Meu Deus, gente! É uma salva, outra pega! É literalmente o que tá acontecendo, gente! Ó a menininha ali embaixo, gente! Ui! Ui! Ai! Eu achei que ia dar certo! Rami! Rami vai bater até uma hora dar certo! É melhor que eu não vou diminuir minha vida enquanto isso, gente! Ou seja, estou num grande e belíssimo lucro! Não! Não, não! Cheguei! Nossa! Cheguei! Nossa, gente! A menina virou de lado! Não acredito que a menina fez isso! Nossa! A menina conseguiria facilmente ficar mais uns 5 minutos ali! Ih! Ninguém vai me salvar, será? Não, não, não! Hum! Salve! Ai, meu Deus! Meu Deus, Mili! Ok! Tá bom? Ai, meu Deus! Ah, tá! Achei que... O que tá fazendo essa pessoa aqui? Não entendi, mas eu vou seguir, né? Ô, amiga! Ô, amiga! Sim! Ô, amiga! Não tá fácil, né, amiga? Não! Não mesmo! Muito triste, Mim! Muito complicada a nossa situação! Sim! Muito sad a nossa situação! Muito sad a nossa situação! Ui! Não! Ui, meu Deus do céu! Oxi, ninguém foi salvar a Blessed... Meu Deus, cara! Ninguém tá salvando a outra menina? Não! Meu Deus! Ai, calma, calma, calma! E, ó, gente! Tem inscrita aqui, então um beijo pra vocês! Beijo! Tem a Blessed Bella... Ah, tá! Essa Blessed Bella é inscrita, Mim! É? Oi! É inscrita! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Não! A menina foi lá pra cima, gente! Vai falar porque eu não recomendava ir lá pra cima! A menina foi lá pra cima! Vou abrir aqui a porta! Mentira! Eu vou abrir porta nenhuma, não! Vou procurar as minhas amigas que estão perdidas por aí! Em situação de risco! Meu Deus, cadê o resto, pessoal, gente? Não sei! De duas ou uma! Ou a Ami pegou, ou tá todo mundo fugindo ou procurando PC extra! Agora, onde está... Não foi, desculpa! Se a Ami falou, desculpa, porque ela sabe exatamente onde cada pessoa está! Falei que ela sabia onde cada pessoa estava! Conheço a prima que eu tenho, gente! Conhece! Infelizmente, conheço muito bem, Millie! Triste! Não sei se infelizmente ou felizmente, mas tá bom! Me segue! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! E a Bela! Socorro! A Millie é muito boa mesmo! É mesmo, gente! A Millie é uma pessoa que só por Deus, viu? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, Millie! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Tá, vou levar isso aqui! Meu Deus do céu! Tá, agora pega a outra que tá aqui, que é a Nick! Quem disse que eu tô aqui? Eu! Eu não tô aqui coisa nenhuma, gente! Ô, gente, mas a Ashley não vai salvar, não? Não, 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 não! Ui! 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 Meu Deus do céu! Salvou, 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 salvou! Tá bom, salvou! Meu Deus, gente! Agora só falta o pessoal vim! Que, meu Deus! Vem, 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 vem! Tá todo mundo aqui? Cadê a outra? Meu Deus, quer ver que a outra me pegou? Só pode! Só pode! Nossa! Pior que... Nossa! 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 Não tem como! Tchau, JuBlox! Tchau, JuBlox! Não teve como, gente! Não ia ter como! A menina, ele tava... Nossa, a Mígia tava do meu ladinho! Se eu fosse tentar salvar ela, eu ia ser piga! Mas tá bom, né, gente? Vamos pra próxima partida! Ó, gente, começou aqui! E, Mili, eu já tô aqui hackeando o computador! Também! Então, vamos ver se a gente vai conseguir! Não é... É quem? Nossa, a Mígia é a Pro! É a Pro! É a Pro! Essa aí mesmo! Ashley X66! E eu não tô num raciocínio muito bom pra jogar a Fleet Facility! Ou seja... Também não! Vamos contar com a sorte, né, gente? Mas tá, né? Porque a nossa cabeça não está pensando muito hoje! É verdade, Mí! Nossa... Nossa... Nossa cérebro não está celebrando! Não está! Isso! Não está! Ó, ó, ó! Deixa eu ver onde eu apertar agora! Onde será que tem computador? Eu não sei! Eu sei que... Aqui não tem! Não, também! Terminei um! Terminou um? Então, beleza! Terminei! Ou tem que sair lá fora! Ah, você tá lá fora? Tava, né? Eu tô aqui agora, procurando algum computador! Ah, que achei! Acharam? Eu preciso de um... Ah, não! Ah, não! A Pro saiu! A Pro saiu do jogo, gente! Inacreditável! Inacreditável! Como que pode isso? Nem eu sei como pode isso! Mas tá bom, né, gente? Vamos pra próxima partida? Porque eu, pelo menos, consegui hackear um computador! Então, esse é o lucro! Mas vamos lá pra próxima! Bora! Ó, gente! Começou aqui! Emílio, sabe onde tem computador? Computador, Niki? Eu estou hackeando nas salas gêmeas! Mas já tá acabando, Niki! Ah, então tá bom! Depois você vem aqui pras luzes! Pras luzes! Luzes, luzes, luzes... Onde que é? Luzes, luzes, luzes... Ah, tinha as luzes! Ah, meu Deus! Marretona tá aqui! Meu Deus do céu! Oxi! E Marretona tá aqui? Relaxa, Niki! Ei, que pega! Ah, não, Niki! Oi! Meu Deus do céu! Ó, já tô hackeando aqui meu computador, Niki! Você conseguiu pelo menos terminar de hackear? Não! Ah! Tava um trisco! Meu Deus do céu! Não tivemos sorte! Oxi, ela me levou pro PC, mas o PC lá não... Oxi! Ah, mas eu vou pro PC, mas eu tô hackeando outro PC, uai! Acho que é porque ela é inscrita! Então, mas eu... É porque ela não me deixou no outro PC, que já tá acabando? Eu não sei, Niki! Não vai entender! Mas onde você tá? Que eu já tô indo aí! Eu tô terminando meu computador! Vem pra sala, Gêmeas! Qual? Já tá no final mesmo! Não vem, porque ela vai pegar! Tá bom! Alguém terminou um computadorzinho, eu terminei aqui outro, e vai faltar só mais dois! Escondida! Por quê? Porque ela tá no PC! Entendi! Ó, ela saiu! Me escondeu! Pronto! Tô chegando, Niki! Tô hackeando, tô hackeando! Então tá bom, Niki! Tô esperando, tô esperando! Tô esperando? Então tô indo aí! Tô aqui do lado! Acredita! Hã? Eu tava aqui do ladinho! Peraí que eu tô com medo de dar de cara com ela, que eu ouvi o barulho dela! Qual? É perto da sala? É ele ou é o outro? O outro! Você falou o outro, eu ainda vou insistir! Eu ainda insisti naquele lá! Insistiu? Aham! Hello, Millie! Olá! Venha! Vamos, Millie! Ó, faltava bem pouquinho mesmo! Então! Onde será que tem computador agora? Falta só mais um! Ixi! A Blessed Bella foi pega! Aqui tem PC! Uhum! Tem! Só que vamos salvar a Blessed Bella primeiro! Bora, bora! Vamos! Falta um trisquinho só! Um trisco, um trisco, um trisco! Pra gente chegar... Isso! E... E... Aqui, 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 ó! Por aqui é mais fácil! Pronto! Só vamos... Vem! Vamos ver! Peraí, já deixa eu ver se aqui tem computador! Aqui não tem computador! Tá, eu vou aquiar lá o outro! Qual? Qual? Onde estava? Beleza! É! Vai lá pra sala L? Minha, só tô tentando ver aqui onde tem mais um computador! Ela disse! O quê? É... Ela tá muito emocionada... É... E vai ajudar vocês! Alguma coisa assim? Tem alguém que eu chamo... Ah, é a Bella! Ela tá com chave de voz ativada! É qualquer barulho que faz coisa! Ah! Ui! Ah, não! Ai, gente! A gente salva a mim! Simples, fácil, prática e rápido! Vai, 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 vai! Vamos deixar um pouco pra Amelie hackear também! E... Pronto! Vamos, 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 vamos! Aê! Me colocaram! Ela me colocou! Uou! Vou pegar outra! Ah, não! Ui! Hello, Millie! É lá! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Onde que é? Onde que é? Onde que é? Eu já esqueci! Aqui, ó! Aqui? Aqui! Oi! Hello! Vamos salvar ela agora, Millie! Tá bom! Nossa, é pior que estão vindo pra cá! Vem, 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 vem! Isso! Pronto! Vem! Pronto! Aqui, vem cá! Nossa, aqui, ó! Salvei, salvei, salvei! Agora a gente volta! Ui! Ai, ai, a Bela foi pega! Eu vou abrir a outra porta, sem ser parada! Quase me pegou! Quase me pegou! Quase! Vou abrir outra! Tá bom! Enquanto isso, eu vou tentar procurar ela! Pronto! Onde que ela vai colocar outra? Aqui no meio, tem computador! Não, não tem computador no meio, porque tem de barraqueado! Pronto! Ui! A menina foi colocada de novo! Tô do lado novamente! Alô, amiga! Pronto! Abri a porta, abri a porta! Abriu qual? Perda a luz, perda a luz! Tá bom! Eu tô indo pra aí! Eu não sei se a Blessed Bella vai, mas eu sei que eu tô indo! Tá bom! Mia, eu tô indo! Ela falou, pode escapar! Só pode escapar, Mia! Pronto! Deixa eu ver como que tão... Ah, ela tá... Ela tá na outra porta! Ela tá aí perto! Não aí, perda! Pode ir! Ah, então... Ah, então tá bom, gente! É, a menina já tava vindo também, né? Então não ia ter como! E é! Mas, ó, conseguimos! Conseguimos! Vamos lá pra próxima partida! Ó, gente! Começou aqui mais uma partida! Então, ó, já vamos lá, Mia! E, ó, é a Celine PVP! É a level 41! Será que a gente vai conseguir jogar bem, Mia? Não sei! Ô, Nick, aqui no celeiro não tem PC, tá? Tá bom! Eu nem vou pra aí, né? Bom que a gente não perde tempo! Isso! Ó, a Maritona está do meu lado! Ela vai entrar aqui e vai me capturar! Não, não entrou aqui e nem me capturou! Ela veio pra janela, virou e foi embora! Que bom! Que bom! Lucro, né, gente? Lucro! Ó, eu tô hakeando, Mia! Oxe, já catou a pró! Será que são amigas? Hum? Eu acho que sim, porque ela tá falando pode encarar! Hum, se forem amigas... Errou! Pior que pode ser mesmo, Mia, se elas forem amigas! É! Ó, uma tá parada ali! Ela foi embora! A Gabi? Não! A Maritona! Ah, é o Gabriel! É, o Gabriel já, 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 já salvei já! Então, beleza! Tenso! 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 Então, tá bom, Mia! Eu tô... Eu voltei pra onde eu tava hackeando o meu computadorzinho! Também tô hackeando, tá aí mais rápido! Tá bom! Gente, eu tô... Gente, eu fiquei presa! Eu não fui pegar não, né? Quase! Eu fiquei presa, pra você ter uma noção! Agora você pega! Ui! Não fui pegar! Deu broken! Gente, agora eu vou ficar nisso por meia hora! Agora eu vou voltar pra lá! Como se nada tivesse acontecido! Ela me viu, me viu, me viu, me viu, me viu! Me viu, me viu, me viu! Então foge! Tô fugindo agora! Que bom! Fugir! Fugir, Mili! Ótimo! Agora eu vou voltar! Tô hackeando! Tá bom, tá bom, Mili! Hackeia, hackeia, hackeia! Vamos ver de novo! Só nós que tá hackeando! Tô! Literalmente! Só a gente tá hackeando, Mili! Vixe! Meu Deus do céu! Tá tenso, Mili! Tá tenso! Tenso, tenso! É, como diz a Marretona! Tá tenso! 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 Ah! Acabei de chegar aqui onde a menina tava hackeando, ela terminou já! Eita, gente! Ó! A menina ainda tá ali achando que eu tô lá, gente! Olha ali! Agora eu vou pra lá, né? Aproveitar que ela foi embora! Não! Onde você tá, Miki? Eu não vi até agora, Marretona? Eu não sei explicar, Miki! Mas já tá no final, PC! Porque tem eu e a menina! Tá hackeando! Ah, tá hackeando? Então ótimo! Ó! Terminei aqui! Praticamente, né? Falta um, dois, três, quatro, cinco... Fui pega! Nossa! Mili! Eu fui... Terminamos praticamente junto, só que o problema é... Fui pega! Foi pega? Tudo bem! Foi, Mii! Eu fui bem peguinha! Eu vou abrir a porta enquanto o Miki vai sendo colocado! A Alta tá indo me salvar! A Alta tá bem colada assim, bem atrás dele! Não, também não! Sabe a árvore? Sei! Aqui do lado, já tô abrindo a porta! Tá bom! Se alguém me salvar é lucro, gente! Cadê a Gabriel? O Gabriel? Aqui, pronto! Gabriel! Eu vou te salvar, vai! Menino! Menino! Será que ele não vai me salvar, não? Nossa, gente! Não vai? Não! Isso daí não pode, gente! Não me salvou! Menina voltou! Não, não me salvou! Vem cá, vem cá, vem cá! Tô indo! Ai, meu Deus! O menino tá de camper! Vem, 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 vem! Oi! Vai com ele! Nossa! 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 Por que que eu não falo? Foi pega! Tá abrindo a porta! Ai! Ai! Ui! Amiga! Meu Deus! Quer ficar de camper? Nossa, gente! A marreta dela é muito boa! É, cara! É muito boa! Nossa! A marreta dela é muito, 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 muito boa! Nossa, gente! Nossa! Ó! Pelo menos salvou! Agora vem! Pra mim, salvou! Pegou! Agora eu venho! 5, 4, 3... Niki, sua perna é níquel! Me rili! Ai, meu Deus do céu! Será que eu consigo cair? Pegou, então! Perdemos! Perdemos! Perdemos, gente! É isso! Não conseguimos ganhar! Não conseguimos! Mas, gente! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like! Se inscreve no canal! Ative o sininho de notificações! Pra não perder nenhum vídeo! Um super beijo e tchau! Próximo vídeo! Beijinhos! Tchau, gente! Não esqueçam de assistir os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela! Tchau! Tchau!